Olá a todos, eu quero comentar sobre o episódio que vem ocorrendo, né? Enfim, as pessoas, elas vêm me falar Emerson, não faz ataque, não faz fogo amigo, não fala mal da direita Enfim, não tô falando mal da direita, né? Em momento nenhum eu tive intenção de desunir a direita Muito pelo contrário Os meus esforços que me acompanham já há algum tempo São concentrados em unificar a direita Ou os defensores da liberdade, assim como eu preferi Mas tem pessoas que jogam contra Eu até já tinha me esquecido de um caso aí, de uma moça Uma italianinha aí E se diz, né? Defensora das mulheres, defensora das crianças Contra a doutrinação marxista nas escolas Só que o interessante é que essa pessoa Ela continua mencionando meu nome E colocando no perfil dela E querendo me atacar Incentivando as pessoas A desfazerem amizade comigo Como se isso fosse fazer diferença pra mim Olha, eu vou tocar meu projeto com celebridade ou sem celebridade Já tô tocando Tô obtendo financiamento pra isso Eu não preciso aparecer Quem depende de aparecer é você, minha querida Você depende de aparecer Eu vou falar uma coisa pra você Uma blogueira feminista Esquizofrênica Ela começou assim Tudo bem Que aquela cara dela lá Assusta até Até as criaturas mais abissais As criaturas mais bizarras Olheiras lá que parecem Sabe A mulher deve se acabar no diazepam Né Eu acho que o homem que Coitado, pobre homem que é Que ficou com ela Né Mas Enfim Começa por isso Porque Não tem outra opção Então assim Eu vejo que Você tá indo pro mesmo caminho Tá Tá usando a mesma tática Do nada Você arremeteu contra mim Eu quero a paz Eu não quero A A distensão A discórdia Você se diz cristã Mas o Espírito de Deus Ele não habita onde tem contendas Se você Quer se basear pela Bíblia Tem um monte de passados que reflete Que é pelo livro de Mormon 3DF Você vai encontrar Enfim O Espírito De Deus Não habita onde tem contenda E você Tá incitando a contenda Contra mim de graça Confesso que eu até Admirava teu trabalho Não indicava Indiquei pra minha família Pra acompanhar você Mas que dá né A gente acaba se decepcionando Mais uma pessoa Que Possivelmente Tá sendo influenciada Por um Certo guru aí Né Um certo guruzinho Que também fez a mesma coisa Né Ele fez a mesma coisa comigo Me excluiu Me bloqueou E começou a me xingar Permitiu que me xingassem No perfil dele Né Porque É simples Vocês usam a tática da esquerda Levanta problema do passado Como se vocês não tivessem Esse guru Né Que se diz guru da direita Que na verdade diz que O que ler pra não ser O que ler Pra não ser um idiota Mas ele mesmo é um idiota Confessou que é um comunista E ele mesmo se contradiz em seus vídeos Dizendo que não existe ex-comunista Ainda mais no alto grau de comunismo Como ele se envolveu Né Onde você evoca o satanismo puro Né É Sequestrou Que torturou Que ele mesmo disse isso Né Chamam ele de astrólogo Né De Dersi Gonçalves da direita Eu que dei esse apelido É O cara fala mais palavrão Do que uma meretriz bêbada Né E veja Pra mim não é nenhum exemplo Tem muitas pessoas Que falam muito mais coisas É Que aproveitáveis do que ele Não é Sem bobagem Sem besteira Sem ficar soltando aquela chaminé Na cara dos outros Entendeu É Sabe É uma coisa mais Até mais tranquila Mais saudável de se acompanhar Né Não combina até pro cristão Ficar acompanhando o trabalho dele Porque ele é uma figura Completamente bizarra Né Não se diz Mas não é Então Assim Até incita Nos seus seminários Eu sei disso Que ele está incitando as pessoas A se aprofundarem no islamismo Então O Sid Muhammad Né Vou chamar ele de Sid Muhammad Porque o nome dele é conhecido Aí nas Baixas esferas Enfim Influenciou Infelizmente Muita gente Dessa direita E Enfim Muitos Liberdrugs Liberotários Né Sabe Acabaram indo por esse caminho Eu acho que um libertário de verdade Que eu posso falar assim O cara é libertário O cara é do bem Pô É o Barrichelli É o Ayam São pessoas do bem São pessoas que ouvem Você falar São pessoas que Que não fazem Prejuízo Preconceito Vocês pagam o preconceito Com outro preconceito E vocês jogam pedra E vocês querem Ser os donos da moral Eu acho que você Eu acho que você está se achando Né querida Que você tem um monte de capachinho Que fica Curtindo tuas fotos E puxando papo com você Mas no fundo No fundo Eu acho que você deve ter um quezinho comigo Não sinceramente Vou bater real Vou dar um recado para o seu marido Cuida da tua mulher Porque eu não sei Por que ela está se engraçando Para cima de mim agora Fica Pô do nada Mulher Do nada Ela começa a me atacar E o que eu fiz para você Eu italianinha Né A questão do fofinho Olha Sinceramente Muitas pessoas falam assim Que as coisas mais bizarras Acontecem somente com as Com as mulheres Mais dominadoras Né É sério Eu acho que Assim E as mulheres mais bonitas Né São as mais dominadoras São as mais terríveis Eu acho que não é assim não A tendência da mulher bonita Né É ser mais amada É ser mais Bem tratada Né Você ainda tem uma aparência Né Enfim Estou falando isso Para que você Tome jeito Porque Geralmente A feminista Né A misândrica Principalmente Ela começa assim Esforçada de Defensora Da família Das mulheres Né Pega um direito aqui Outro acolá Né Na minha opinião Depois do que você fez para mim Você está fazendo tática das tesouras Hein Mas tudo bem É igual PSDB e PT Mas O PT é aquela Blogueira esquizofrênica Aquela ditadora E você seria mais o PSDB Mas é tudo a mesma coisa A mesma esquerda É Vamos Assim E aí voltando ao assunto As mulheres mais bonitas As mulheres mais bonitas As têm tendência Na minha opinião De Serem mais bem amadas Né Eu não sei Eu acho que o teu marido Deve estar deixando você desejar Né Será que ele está negando fogo para você Está acontecendo o que com você Ele está negando fogo Fala para mim Né Sabe Você tem que fazer seu papel de mulher também para ele Porque o casamento Você casou é para sempre Tem que ser Né Mas tudo bem Eu não posso falar muito Eu me separei duas vezes Mas Isso não é problema Porque não foi Somente a minha culpa Tá Geralmente as vitimistas Elas adoram Jogar a culpa É só do cara É só dele É só dele Nada Nunca deixei faltar nada em casa Nem amor Né É Só que eu não Não gosto de ceder A chantagem emocionais Né E assim Você está se revelando Uma chantagem emocional Profissional Deve ser por isso Que o teu marido Deve brochar com você Né Ele deve brochar com você Aí você Já retalia ele Aí começa a provocar Um outro homem Que nem eu Fica me provocando na internet É querida Vou te falar uma coisa Nem quando eu era do mundão Aquele garanhão Cheio de testosterona Eu nunca Sabe Fui de pegar a mulher casada Não sou louco Em primeiro lugar Não sou louco O cara vai fazer alguma coisa Pra mim Eu sou melhor do que ele Agora Não é por isso É uma questão de ética Não quero que faça Pros outros O que Não quero que faça pra mim O que eu faria pros outros Nesse termo Mas nessa parte De ficar com alguém Isso seria o crucial Então Não vem dando cantada Indireta pra cima de mim Que eu Eu vou te cortar Eu vou te cortar Não gosto de mulher casada Não curto mulher casada Entendeu Que era uma solteira Com princípios religiosos Né Moleque me dê Uma sustentabilidade Uma tranquilidade Não adianta ficar Dando cantada pra mim Na internet Porque teu marido Brochou Não Tenta Tenta reatar com ele Tenta fazer um Amorzinho gostoso Com ele E daí ele vai parar Entendeu Vocês vão se reatar Eu não consigo entender você Guria Não consigo entender Porque do nada Você vem e aparece Acho que não é só o guru Te incentivando A mãe de nada A direita Né Não é Não é só A Dersi Gonçalves A direita te incentivando O famoso Sid Muhammad Não Não é só ele não Tem mais Acho que tem mais coisinhas aí Entendeu Acho que fica feio pra você Incentivar o pessoal A desfazer amizade comigo Olha Quem deixou de ser meu amigo Não tô nem aí Entendeu É porque foi Foi desleal Foi um oportunista Você apenas estirpou o câncer Que tava no Que tava no No meio dos meus amigos Por quê Porque o amigo de verdade Ele ouve você Ele vai conversar com você Ele não é um traíra oportunista Você fez um bem pra mim Em fazer com que essas pessoas Saíssem do meu Facebook Por quê São oportunistas São covardes Se tinha jornalista lá Apesar do bom trabalho Que fazem Porque eu só adiciono pessoas Que eu acredito Que estão professando Coisas de direita São covardes São covardes Que não aguentam o tranco Entendeu Pô Promovo mesmo O livro dos caras Mas depois que a gente Vem uma coisa dessa Eu falo Pô Mas é muita deslealdade Você de direita Você que se diz de direita Você fazendo isso Você só tá Fazendo Prestando um desserviço A direita Você está promovendo A desunião Eu estou ainda Promovendo união Com o foro da liberdade E tudo mais Só que vocês Seguem aquela filosofia Do esquerdista Vocês mostram Que vocês são esquerdistas Porque quando a pessoa Começa a crescer Mais do que você Vocês têm inveja Porque não conseguem Fazer um trabalho Com tanta competência E começam a puxar o tapete Vocês seguem o mesmo Modo dos operantes Da esquerda Então quem são vocês Pra criticar a esquerda Se vocês são iguais Vocês são hipócritas Você é hipócrita querida Entendeu Então Estou falando Só pra Pra você Se despertar Tá Acho que você tá Tá causando Algo Indesejado Na vida das pessoas E eu Fui uma vítima agora Você Não sei quem pode ser A próxima vítima Mas sempre Vocês estão Assim Vocês são iguais Os esquerdistas Quando vocês não se posam De vítima Vocês estão Fazendo vítimas Vocês estão fazendo vítimas E eu fui vítima Eu não te fiz nada Guria Não te fiz nada Entendeu Ó O povo não quer Fazer um hangout comigo Não quer fazer Não tô nem aí Eu vou Eu vou dar honra Pra quem merece honra E quem merece honra É aquele Que foi honrado Foi perguntar pra mim Foi conversar comigo Pode sair duzentas pessoas Pode sair quinhentas pessoas No meu facebook Virão novas quinhentas Entendeu Eu vou sempre estar em renovação Né As pessoas do bem Vão ficar do meu lado E os oportunistas Os covardes Né Esses que vivem de aparência Como você Guria Esses aí vão cair fora Tá bom Auf den Wiedersehen Au revoir Arrivederci Né A sua língua Né Seus antepassados Aí né Se fosse Tivesse Bom Deixar pra lá É Ok Bisbaldo É Adeus Adios Tá Eu perdi tempo demais contigo Tchau 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 Tchau